Música Não! Eu apaguei professora Minha borracha Vira pra parede Não professora, professora Aqui professora Vira pra parede O que é esse lápis aqui que eu achei? É seu? Volta lá e pega Música 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 Professora, a senhora viu o que ela fez? Quem jogou primeiro? Quem jogou primeiro? Eu não joguei, tava no chão Eu simplesmente deixei no chão de novo Não era meu Fala a sua frase Deixa eu apontar meu lápis? Cadê o meu pôrpido? Daniel, você tem um pôrpido igual ao meu? Tenho! Muito lindo, né? Nossa, que coincidência, pôrpido assim, Daniel É, porque tava em promoção E cadê o seu, Sofia? Eu não sei Ah, já despegou o meu ou o outro? Mas aquele é seu? Aaaaaaah Me dá o meu ouro Não é seu Música 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 Olha o que você fez, Daniel! A culpa é minha, pessoal. Não tem me dão, eu comi. Comi tudo. Cabeia pra ver. Cabeia pra ver. Cabeia pra ver. Que lindo! Cabeia segura! Olha o que você fez, Daniel! Olha, Daniel. Eu vou escrever uma carta pra sua mãe. Não, professora, eu não fiz nada, professora. Você viu o que você fez, Daniel? Por que você não pediu, Daniel? Eu pedi, ela não quis, me dá. Que isso, Daniel! Você comeu o pacote de biscoito da garota quase todo. Você sujou a mesa toda, Daniel. Olha a bagunça que você fez. Olha só. Eu, amanhã, farei uma reunião com os responsáveis de vocês. Porque falar com você não adianta mais. Não adianta mais falar com você. Então, nós faremos uma reunião com os responsáveis. Olha, amanhã vai ter reunião com os responsáveis. Não tem mais como adiar. Quem vai vir na sua reunião, Daniel? Seu pai ou sua mãe? Então, professora. Meu pai tá trabalhando. E minha mãe também tá trabalhando. Então, quem vai vir na minha reunião sou eu. Não tem como a pessoa vir na própria reunião, Daniel. Ah, professora, só tem eu, professora. Eu, o pai está na minha casa? É... Quando o professor saiu de casa, eu moro perto da casa dele. Eu vi com os dois irmãos dele, o pai e a mãe e ele vindo para a escola. Larga que você fofoqueira. Larga que você fofoqueira. Larga que não. Caramba, professora. Ela me bateu. Que raiva. Que raiva. Que raiva, Daniel. Professor, eu vi como que eu ia. Caramba, eu te apanho, eu não faço nada. Mas por que você puxou o cabelo dela? Eu não queria fazer carinho assim. Eu não queria fazer carinho. Eu não queria ter cabelo pra puxar. Olha só. É... Professora, olha só. Se minha mãe der, ela vai me bater, professora. Minha mãe é muito brava. Ah, mas ela vai bater como tipo, né, Daniel? Porque eu não sou sua mãe e tenho vontade de bater em você. A professora, ela vai bater em mim, vai bater em você, vai bater nessa chata aqui, vai bater na mãe dessa chata. Porque minha mãe é mó barraqueira. Ah, entendo. Ela vai querer bater na escola toda. Vai bater? Mas ela tem que bater só no filho dela. Porque a gente não tem culpa que o filho dela é assim. Escuta que eu estou te falando. Se eu fosse a senhora, eu não ia fazer isso, não. Não, vai ter reunião e eu quero todos os responsáveis aqui, Sofia. Você pede pra sua mãe pra vir, que eu vou deixar um bilhete na sua agenda. Daniel, você também pede a sua mãe pra vir, tá bom? Eu vou deixar um bilhete na sua agenda. Se sua mãe não vier, você já sabe que eu vou na sua casa, hein, Daniel? Eu não me importo, não. Eu vou até a sua casa. A senhora que sabe. Aproveita pra gente ir de chuva, pra senhora ver qual que é legal. Não. Eu vou no dia que tiver bastante sol. Eu vou na sua casa. Então, crianças, hoje como é o primeiro dia de aula, vocês sabem que é menos tempo de aula, né? Devido a adaptação e tudo mais. Vamos guardar o material e amanhã eu quero os responsáveis aqui, tá bem? Amanhã. Eu já escrevi no caderno de vocês e também já mandei uma mensagem via SMS pros responsáveis pra virem na reunião. Daniel, pode ser ou sua mãe ou seu pai. Sofia, pode ser sua mãe ou seu pai. Tanto faz, tá bom? Pra conseguir a cabeça gatinha. Uhum. Ai, que lindo, Sofia. Eu amei. Ficou muito bonita. Olha, muito obrigada por tudo, pelo dia de hoje, Daniel, apesar das coisas que fez. Mas, foi um dia produtivo, tá bom? Tá bom, professora. Um beijo e amanhã eu espero vocês com os responsáveis. Tá bom. Valeu, professora, vale a testar. Ai, solta aqui. Como professora sofre, meu Deus. Já quero ver como vai ser essa reunião. Eu sei que eu vou passar um aperto. Tchau, tchau.